Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Zefer trazendo mais um vídeo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um drop que saiu de uma espada Ela é totalmente free galera, ela é tangue acesa, ou seja, você pode mandar pro banco Ela não é membro, ela é free, e ela é muito da hora galera, eu gostei pra caramba Vocês tem que ir em Barjo e Sepulchur, eu vou aqui no mapa Barjo e Sepulchur, esse é o mob, ele tem 51 mil de vida, você mata ele, é fácil de dropar a espada Eu vou matar ele aqui, e vou dropar a espada aqui pra vocês verem, que nessa conta aqui eu ainda não dropei Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal se for a primeira vez aqui Eu não sei se essa espada vai durar muito tempo aqui, ou se é algum bug, eu não sei Então assim que vocês assistirem esse vídeo já corre pra dropar, porque talvez vai sair, eu não tenho certeza Então é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Até a próxima Fui! Fui! Fui!